E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui de Farm Simulator 2015 Dessa vez galera com um mapa muito show que vocês me mandaram que é o Moody Map Acho que é isso o nome dele galera, que é um mapa muito show Pelo motivo que ele tem atoleiros galera, igual, não é igual, mas é quase igual o Spintars galera Olha só, ele tem a sujeira própria, acho que essa sujeira aqui é a mesma do Farm Simulator Não sei se é que os implementos já vem sujo, mas vamos ver aqui quais os implementos que ele tem Deixa eu só colocar em real time aqui, beleza? Vamos tirar o F1 Ah, eu ia falar porque que tá sem som, mas é que eu tô com o drive control, né? Os tratores não ligam Só tem esses aqui, não tem mais Ah, só tem esses aqui mesmo, deixa eu pegar esse Puma Esse Case Magnum 380, quer dizer Vamos ligar ele Ai, maravilha, tem som, achei que tava sem som Uma coisa que vocês pediam galera, pra mim É deixar o... O drive control Sem tração nenhuma Só pra ver o que que ia acontecer, véi Então vamos lá, deixa eu engatar isso aqui Eu ia falar que tinha ficado bugado, mas não Vamos andar cara, vamos andar por aqui E vamos ver o que que a gente encontra Ó, um avajato, coisa de cortar gama Aqui a cancela abriu pra gente Aqui um baita terrenão de gama Vamos ver o 9 aqui É um mapa bem bacana galera, é um mapa bem bacana mesmo Olha só, aqui já tem uma elevaçãozinha básica As culturas galera, agora que eu passar aqui Ela vai estragar? Não É, meu... Meu drive control não percebeu isso da cultura Nossa... Nossa galera Não, não, não Muito, muito nice galera Muito nice O trator sujou praticamente na hora, velho Caramba, deixa eu pressionar aqui a tração Aqui Ligamos o 4x4 Deixa eu só bloquear o diferencial dele Ó, só que eu bloqueio o diferencial e já sai Mas galera, muito show E modifica o mapa Dele tá... Dele tá patinando, modifica o mapa também galera Deixa eu ver isso Não cara, não Os caras não fizeram esse mod, cara Muito show, muito obrigado A quem me mandou essa dica desse mapa Deixa eu desativar alguma coisa aqui Pra patinar mais rápido Não, não modifica Já é demais daí né galera Já é demais modificar Mas muito show Isso do trator atolar e sujar muito A principal parte é galera Sujar rapidamente o trator Ali faz totalmente o sentido Ó, a lama balançando Caraca, faz totalmente o sentido galera O trator, poxa, passou na lama já né Sujar cara Que show Olha só esse terreno aqui Mais Um tipo de lameiro Galera, eu tenho que fazer Uma série nesse mapa Cara Eu tenho que fazer uma série nesse mapa Conto com o apoio de vocês Comentem se vocês querem série ou não Mas galera Esse mapa é muito show Cara Três minutos que eu tô jogando esse mapa E já gostei Muito dele Ele não é, ele é um mapa galera Totalmente editado Eu tô vendo aqui que eu tô tentando virar O trator não tá me respondendo Tipo, me obedecendo Cara Isso que é mais show também Caraca Só que o meu Drive control Ele não entende a cultura Pra matar ela Tipo, pra ficar um rastro Ela não entende sim Ó, o trigo ficou Só que a Adelaque não ficou Mas vamos entrar aqui Nessa lavoura Olha só Olha o que eu tô fazendo também né Caramba velho Logo eu vou pegar ali galera Um outro trator Mais limpo Que é pra vocês verem Ou pegar justamente A colheitadeira Cara Plantar isso aqui Vai ser um desafio enorme Cara Olha só Caramba Velho Aqui eu tenho que ativar tudo Tração Tudo que é tipo Cara Aqui é só água né Eu quero ir no atoleiro ali Pra ver o que vai acontecer Velho Vai ser muito Foda Muito difícil Plantar nesse mapa Mas eu quero fazer Seria galera Eu conto com o apoio de vocês Olha só velho O trator desliza E isso que é massa Galera O atoleiro tem realmente A função Deixa eu Desbloquear aqui Galera Essa carreta lotada velho O trator não tem força velho Não tem força De jeito Aí atolou Agora atolou 100% velho Deixa eu dar aqui Bloquear tudo Pra ver se eu consigo sair Nem com a tração Tudo bloqueada Galera Vamos voltar Olha Na reda Eu consigo com a tração Totalmente bloqueada Velho Vai dar muita treta Isso aqui Com colheitadeira Velho Nossa Cara Muito top Mesmo Aqui esse mapa Caramba Velho Curti mesmo Galera Um mapa Muito show Velho 5 minutos de vídeo Que na gente está E eu já me apaixonei Pelo mapa Muito show Vamos voltar aqui Nesse atoleiro Aqui Olha só Que nice Vamos tirar uma fotinha Deixa eu descer dele Estou com o Speed player Olha só Show De bola Tiramos umas fotinhas Aqui Vamos pegar Um outro veículo Que não esteja sujo Esse aqui Esse aqui não está sujo Vamos ligar ele Aí beleza Maravilha Aí levanta Não Estou levantando Um outro Levanta Esse aqui Não Levanta Não liga Levanta Aí beleza Vamos O desafio Agora de tentar Plantar alguma coisa Naquele mapa Naquele atoleiro Vamos andar por aqui Aqui Não é uma lavoura de grama Não Uma lavoura Onde não tem Nada plantado E aqui Aposto que é um riozão Vamos Andar por aqui Galera Uma coisa Vocês estavam me comentando É que o inspector Ele fica O inspector Não O drive Conto fica pulando Na lavoura Olha aqui Você tem um exemplo O meu Ele identifica Que é uma plantação Irregular E ele fica dando Esse pulinho Mas o de vocês Vocês comentam Que dá muito pulo Galera Então Infelizmente Eu não sei Como resolver isso Mas vamos Continuar Aqui Galera Eu estou com Olha o trator Sujando Que nice Cara Aqui na verdade Eu tinha que limpar Mais ou menos Pela realidade Porque a água Está com estalina Ele tinha que limpar A plantadeira Já sujou Tudo Ah tem que ser Pela ponte Galera Geralmente Vídeos de mapas Eu faço Três minutinhos Mas esse mapa Merece Um vídeo mais longo Andando aqui Com vocês Mas muito show Mesmo Curti pra caramba Esse mapa Óbvio Se ele tivesse a função Igual dos pintários De tanto se andar No terreno Você danificasse Ele Ia ser fenomenal Mas Já sendo assim Já está muito Fantástico Muito fantástico Mesmo Mas Quero entrar No meio Do atoleiro Ali não Quero entrar aqui Ah Não é atoleiro Ali não Tá Mas vamos tentar Entrar aqui E vamos tentar Plantar alguma coisa Deixa eu abaixar B Beleza Está ligado No imprimimento Pressionei Três O trator Ah Tipo Normal Já nem tem Força De plantar Então vamos ver O que vai acontecer Aqui nesse atoleiro Já começou a patinar Está indo de boa Está indo de boa Tipo A 4KM Mas está indo de boa Pronto Já ficou Já ficou Vamos Aqui o bloqueio diferencial Não Não Isso aqui é só ativer 4x4 Bloqueio diferencial E 4x4 Show Aí vai embora Vai embora Mas muito show mesmo Aqui esse mapa Vamos voltar para o case Olha o case aí Deixa eu desativar Tudo ele aqui Beleza E olha só Galera Que show Que show mesmo Aqui os tratores Atulando Agora sim Vamos tirar uma foto Que melhor Aqui beleza Muito show mesmo Então é isso aí galera Finalizando esse vídeo Por aqui Conto com o apoio de vocês Galera Deixe aí nos comentários Se vocês querem Seguem nesse mapa Ou não Então é isso aí galera Se você gostou Deixe seu like aí no vídeo O link para download Desse mod Vai estar aqui na descrição Então é isso aí galera Se você gostou Olha só Se você gostou Já travei aqui Já Se você gostou Deixe seu like aí no vídeo Compartilhe Que ajuda demais A graça no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima E outra vez Sério Mas o que Não sai nem pra frente Nem pra trás Muito show Tchau Tchau